TIEGO VITORUGO Eu larguei dela por causa dessas Sobe na picape, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E a roupa que eu freiava tá um palmo e meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Na boca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Eu larguei dela por causa dessas Que sobe na picape, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E a roupa que eu freiava tá um palmo e meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh, 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 oh Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Com pirulito vermelho na boca